Olá, eu sou Vanessa Martina Silva e esse é o Giro da Diálogos do Sul. Aqui no Brasil terminamos a semana batendo um novo recorde na pandemia. O número de mortes por covid-19 registradas entre quarta e quinta-feira chegou a 1.091, totalizando 184.827 no momento dessa gravação. Um juiz de primeira instância decretou lockdown na cidade de Búzios, no Rio de Janeiro, no meio de uma pandemia, com casos crescendo dia após dia, cresce também o número de turistas que estão lotando as praias e hotéis da cidade. Outra coisa que chocou o Brasil nesta semana foi o vídeo gravado pela Câmara no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo, no qual o deputado Fernando Cury, do Partido Cidadania, é visto passando a mão no seio da deputada Zapena do PSOL durante sessão extraordinária da quarta-feira. Tchau. 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 Tchau.